Na estrada da saudade conheci a falsidade por amar quem não convém E pensei ingenuamente se tenor a ninguém sente eu serei assim também No trajeto ilusório namorei pra mais de cem Mas jurei que amor sincero não daria a ninguém Pela rota siluosa desta vida caprichosa Vem a eu e minha dor Sob chuva e nevoeiro evitando os traiçoeiros atoleiros do amor Não queria transformar-me em um triste sonhador Pois eu era na verdade um alegre sofredor Mais um dia, doce amada, esquivejo na estrada teu sorriso de marfim Deu andar do amboleante como o vento da vazante ondolando o capim A luz alta dos teus olhos veio toda sobre mim E a viagem de aventura nesse instante teve fim No meu carro pequenino no caminho do destino eu entrei na contramão Quis deixar de criatura no retorno da ternura Mas perdi a direção Fui descendo acelerado pela serra da ilusão E nas curvas do teu corpo capotei meu coração E nas curvas do teu corpo capotei meu coração Se inscreva no canal